Música Buenas gauchada do Rio Grande, paisanos de todo o Brasil, aqui mateando, recebendo as visitas. Hoje um artista maravilhoso de uma terra que prezo tanto porque era a terra do meu pai. Seu Nelson sempre dizia, lá no São Gabriel tem os músicos tocados, que fazem umas marcas bem lindas. São Gabriel, uma das joias da arquitetura e da cultura do Rio Grande do Sul. Vocês quando estiverem descendo aqui para o Rio Grande do Sul, em direção uruguaiana, parem na terra dos marechais, terra dos carreteiros. Por ali, Bento Gonçalves passou, Anitta Garibaldi passou, Giuseppe Garibaldi, depois da Revolução Favopina, em direção ao Uruguai, com uma tropa e já com laureados pela revolução que assolava o Rio Grande naquela época. E essa cidade, uma joia arquitetônica. E eu diria, uma das resistências da cultura radical do campo, terra dos carreteiros. Lá se faz gineteada, festivais de música. Os centros de tradições, em época da Semana Farroupilha, é uma referência no nosso estado. Lá eu conheci o João Vicente. Vocês vão ver a história desse jovem, porque aqui, quando o artista toca no Galpão Nativo, a gente faz questão de localizá-lo, chamar a história, mostrar tudo que ele compõe, produz e mostra ao seu público. Hoje ele é consagrado em uma banda de rock aqui da capital. Mas tem uma origem crioula. Com ele, aprendi muito da levada latina, das milongas, da gaita ponto, do piano. Depois nós vamos prosar com ele sobre essa trajetória de sucesso. Ele inicia com uma canção em homenagem à sua mãe, Tia Teca. Composição João Vicente e na gaita de botão, Tia! Composição João Vicente e na gaita de botão, Tia Teca. Composição João Vicente e na gaita de botão, Tia Teca. Composição João Vicente e na gaita de botão, Tia Teca. Composição João Vicente e na gaita de botão, Tia Teca. Amém. 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 Conheceu, Dona Torre. Comemos algum... Alguns feijão com arroz. É, verdade. Mas eu também estive na tua casa. Tu é de família de músicos. Teu pai era fera, né? Sim, sim. Meu pai, músico desde as décadas de 30, 40, participou das... Tucava piano, acordeon. É da época antiga que os programas de rádio eram ao vivo. As bandas eram... Normalmente era um trio, né? Que era ou piano, acordeon e bateria e baixo acústico, assim. Só que nós estamos tentando dar uma... Um formato. Uma formação meio parecida. E tem mais músicos na família? Tem esse meu irmão, Giovanni. Giovanni. Tem o Júnior, que é o boleador. E toca também em percussão. E toca em percussão também. Tem mais irmãos? Tem mais... Nós somos sete no total. Ui, galera. O pai tinha... O pai era viúvo no primeiro casamento. Então tem um irmão e uma irmã mais velhas. E esse irmão, inclusive, embora a carreira dele seja em outra área, ele é músico também. Toca bem em guitarra. E tu inicia com o teu pai em casa com muito tenra idade, jovem demais? Na verdade, eu aprendi a ler. Entrei na escola com seis anos. Quando eu aprendi a ler, já fui para o conservatório. Já entrei no piano. Que luxo. Entrei na escola de piano com sete anos. A tua primeira formação é no piano? É no piano. Primeira formação. Eu digo porque hoje ainda nós vamos apresentar aqui no programa um menino, Thomas Machado, que agora faz sucesso nacional. E tem mais ou menos uma idade de... Deve ser dez anos, por aí. É. E tu inicia também lá pelos teus seis anos. Acredito que o Thomas também iniciou mais ou menos na cidade. Deve ter sido, com certeza. A Gaita Ponto chega para mim através dos CTGs, que eu sempre tive. Como tu falaste mesmo. É muito forte, né? A cidade é muito forte. É. A função dos CTGs são muito fortes lá. E eu dançava, sempre dancei. Fui nas Invernadas Artísticas. Teu irmão, inclusive, é exímio bailarino. Trabalha com... Atualmente se expressa com o Rock de Galpão lá do Estado das Coisas. Isso. Morou anos na Europa, dançando. E num evento, o CTG ganhou uma Gaita Ponto lá. Sobrou uma Gaita Ponto. Sobrou uma Gaita Ponto. Eu, de curioso, levei para casa. O pai não ficou muito feliz. Saiu do piano para tocar esse negócio aí. E aí... Me grudei nesse instrumentinho. É. Muito gaúcho. Hoje, o acordeão está popularizado. O Gilberto Monteiro e o Borghettinho providenciaram para esparramar por aí. E o Renato, inclusive, tem uma fábrica agora. É. Fazendo a Cordeão. Projeto maravilhoso aqui da fábrica de gaiteiros. Minha inspiração foi o Gilberto Monteiro. Quando eu despertei para a Gaita Ponto, eu já tinha uma Gaita Ponto em casa. Mas ver o Gilberto tocar foi algo que me marcou muito. É que, além de tudo, o Gilberto é um criador, né? Tem melodias, composições fantásticas, né? É um excelente compositor, né? Tu vai agora mudar de cordeona? Vamos mudar de cordeona. Tu iniciou pela mais primitiva. Isso. Gaita Ponto. E agora vamos para o piano, já para a região italiana dos Todeschini. Essa aqui... Essa aqui tu ganhou há pouco, uma colorada, hein? Essa aqui, por incrível que pareça, com 30 e poucos anos de profissão, a minha primeira Todeschini. É o sonho dos gaiteiros do Rio Grande do Turismo, a Todeschini. Que a gente tem essa coisa de... Já os mais refinados, cara. Uma escrandada. É, de ter os instrumentos europeus. Até eu tenho um acordeão europeu, mas eu acho que essa... A linguagem, né? O som dos acordeões da Todeskine Estão completamente linkados ao som da música hoje Tem toda uma formação musical do Rio Grande do Sul Ouvindo esse timbre, é verdade Então vamos lá, João Vicente Inclusive eu vi uma história muito interessante De um senhor que trabalhava na Todeskine Que diz que a Todeskine faliu por causa dos Beatles Por quê? Porque todo mundo só comprava guitarra e pararam de comprar os acordeões Mas agora voltou Todo mundo quer ter uma Todeskine É uma joia muito rara ter um acordeão Dessa qualidade João Vicente lá de São Gabriel João Vicente, pode pegar esse microfone que eu faço questão Agora que tu nomine os dois colegas Que estão conosco aqui Buena aqui, meu irmão De sangue, de estrada Meu irmão Giovanni, Giovanni Vieira dos Santos Ali outro grande parceiro, irmão de estrada Também é Everson Vargas, músico que também já andou Reconhecidíssimo É, é um prazer realmente ter os dois aqui E vamos ver, acordeão E João Vicente Um, dois, três, quatro 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 Se inscreva no canal 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 E é complicado tocar, não é tão simples É uma levada forte E pra quem gosta de dançar Ela é muito dançada, é bailar Você preparou um show O que o pessoal quer contratar? O pessoal quer contratar João Vicente E aí Amém. 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 Voy a dormir, nodriza mía, acostame, poneme una lámpara a la cabecera, una constelación, todo son luces, parte do poema Voy a dormir, Alfonsina Storni, uma suíza que foi professora, operária, atriz, poetisa e que suicida-se em Mar del Plata, lá no ano de 36, 38, não me acordo bem, mas ela foi inspiração desta canção. Tem uma estátua dela erigida em Mar del Plata. Ela que insistia nos meados do século passado ser uma mulher liberal, uma poetisa que ia para os bares discutir ideias políticas e escrever poemas apaixonados. e na interpretação do João Vicente a gente se transporta, porque a canção traz-nos muito do sentimento de que essa pessoa apaixonada se retiraria do mundo. Ela entrou no mar e desapareceu. Que fantástica a interpretação. Lindo. Graças. Me senti lá, ouvindo a poetisa recitar os seus versos. Eu acho interessante essa coisa da música instrumental, embora a Alfonsina tenha o poema maravilhoso, a composição de Ariel Ramirez, tem essa coisa da potência da mensagem que passa uma melodia. Mas certamente foi a música é do... Ariel Ramirez. E o Félix Luna escreve a letra. Ou seja, essa canção não viajaria o mundo inteiro, não tivesse, já com essa espiritualidade toda de se saber que ela conta uma história muito dramática. Muito dramática. E a Mercedes Sousa também traduziu na sua voz isso lindamente. A gravação do Ariel Ramirez com a Mercedes Sousa é algo fantástico. Fantástico. Agradecer a visita maravilhosa do João Vicente. Por isso que eu batalhei muito para que ele viesse ao nosso programa. E dizer também do Everson que há tempo eu não ia tocar. Fico muito feliz do jovem teu irmão. Graças, João Vicente. Um abraço para São Gabriel Tchê. Graças totales. Fico muito feliz do que ele saiu. Fico muito feliz do que ele me deixou. Legenda Adriana Zanotto 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 E na bateria Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto